Fala pessoal, sou o Capri, e pra vocês mais um vídeo de Black Ops 4 e pessoal, o vídeo de hoje, sem palavras, já viram pelos títulos, duas gameplays do novo modo chamado Dominação Mata-Mata, que é basicamente uma junção de Domination com TDM, então ao mesmo tempo que você ganha pontos pelas bandeiras, pela captura das bandeiras, você também ganha ponto quando você mata, então isso aqui é o paraíso dos tryhards, porque muitos tryhards, inclusive eu, gostam de jogar dominação só pra poder matar mais e durar mais a partida, então isso aqui é perfeito, porque eu vou estar ajudando o time ao mesmo tempo que eu não capturei, a bandeira, então aproveita esse modo, tá bem divertido, eu joguei com essa classe aqui de fundo, que se vocês quiserem mais detalhes dessa classe, eu posso fazer um vídeo só da melhor classe da Rampart, e aí vocês só deixar nos comentários, deixar um like, que com certeza eu trago um vídeo futuro sobre esta classe aqui que vocês estão vendo de fundo, mas é isso, gameplay insana, vídeo bem longo como vocês gostam, então apoia aí com esse like, vamos deixar um like aí pra poder me incentivar a trazer mais vídeos longos, porque muita gente me pediu, capro, traz duas gameplays de volta, traz duas gameplays, então aqui está, duas gameplays bem longas, deixa o like, se é novo, seja bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho sem mais demora, vai pra essa aniquilação, bora que bora rapaziada, estamos de volta aqui em jungle, dominação, mata-mata, né, então como que vamos, velho, o foda de jungle é pegar essa bandeira B, cara, é uma coisa muito complicada, mas, vamos lá, o time todo está direcionando pra cá, já vamos tentar pegar aquela visão de cima, pra ajudar eles, tem alguém lá no fundo atirando, tem um otaku fedido aqui, mano, quando eles anunciaram na PSN que ia poder mudar de nome, eu falei assim, pô, os nomes zoados vão deixar de existir, né, o pessoal vai trocar, porque na época que eles criaram a PSN, deve ter, deve ter pensado numa coisa zoada, e depois viu que não dava pra mudar, se arrependeu, mas não, velho, começou a aparecer uns nomes piores, tá ligado, tem um, trombei com um dia desse, um cara chamado vem tranquilo, e agora tem aqui o otaku fedido, eu não sei se mudou de nome, né, mas, é um nome interessante, pô, matamos o garoto, tive que pegar aquela B, mas eu vou tentar matar os caras, pra poder, é, limpar aqui a B, ó, nossa, os caras tão com, nossa, é, eu errei o tiro, dei minha posição, mas tô aqui, eu tô tentando atrapalhar eles, pra poder fazer, deixar o time, pular na B mais tranquilo, porque eles tão tudo campeando aqui no fundo, ainda tão nascendo aqui com, meu Deus do céu, eu errei muito a mira, cara, mas deu pra dar uma distraída, time, ah, tem um cara de thermal, velho, VKM e thermal, o que que é isso, vamo time, vamo pular nessa bandeira B, rapaziada, eu vou continuar indo ali pelo fundo, porque se eu, não adianta nada a gente tentar pegar a bandeira, é, todo mundo, tá ligado, alguém precisa tá matando, slayando, pra poder liberar o caminho, e deixar ir, tem um garoto ali, ó, matamos, o bom que, ao mesmo tempo que eu tô pegando o kill, tô ajudando o time, né, por causa da pontuação, Matamos mais esse, o time pegando a B aqui, tranquilo, segurando aqui, consegui segurar o spawn, beleza, o outro tentou dar um jump, tem um cara ali no fundo, ali no lado, direita, beleza, pegamos mais um wave E, essa classe é muito, meu Deus do céu, é roubada, mas calma lá, tem muita gente ali, Não, não, ah, o cara veio pelas costas, velho, mas tá de boa, tá de boa, pegamos a bandeira B, agora é só segurar, só manter, pegar as kills pra pontuar mais, acabam pegando um triple, é, triple cap não é muito bom, pessoal, não façam isso, porque, o que acontece, o spawn acaba ficando meio louco, os caras nascem em todos os lugares do mapa, e é perigoso você perder a bandeira B e a bandeira de ponto, então, fica complicado, e esse cara me explodiu, tá de ramparty também, vai ser uma partida complicada, agora eu, agora que a gente já pegou a bandeira, vou tentar focar um pouco mais em pegar os killstreaks, porque aquela hora ali eu tava um pouco mais avançado, correndo pra cima deles, pra tentar ajudar a bandeira B, mas agora tá mais de boa, não sei como esses caras pegaram o streak, eu tô simplesmente matando todo mundo toda hora, mas tudo bem, ó lá, os caras tão pegando a outra bandeira de ponta, a gente vai ter que pegar essa A aqui, ou não, já, defenderam, defenderam, boa, vamos tacar essa munição, pegar ela e sair daqui, que eu tô no meio do mapa, mano, o foda é que eles tão com uma surf, e ela tá quebrando muito o spawn com essa inserção tática, né, saudades Bear Bones, podia ter esse modo no Bear Bones, né, velho, ia ser muito bom, mas não dá pra ter tudo na vida, Vou tacar o feed aqui, boa teammate, vamos tacar aqui a curinha pra todo mundo, pegar mais alguns pontos, quem? Ai, velho, tem um cara de... meu Deus, eu achei que... por um momento eu achei que eu tinha tomado uma 9, uma concussão, tá ligado? Mas eu lembrei que eu tô jogando esse modo, então era uma 9-ban, meu Deus do céu, tá todo mundo ali na bandeira, a gente tinha que tirar esses caras da A, pra ser sincero, velho, esses spawn aí, eles tão campeando muito, olha isso, Pessoal sentou a bunda lá no fundo e é isso, eu não consigo me curar, finalmente Boa, pegamos o headshot, eu não sei quanto que acaba o primeiro round, mas eu vou soltar esse Wave B, porque eles podem estar nascendo pelas costas Tão pegando a B agora, tem um garoto ali camperando, tem um cara destruindo em Wave B O cara não morre, esse maluco de VKM Thermal aqui, boa Rapaziada, ó, eles vão ali Ele passou pra cá, hein Vamos tentar pegar ele Boa teammate Ah, tinha um cara... mano, esses caras são muito camper, velho, o que você tá fazendo aí no fim, ô Rei Ragnar? Caramba, mano, que pessoal camper, pelo amor de Deus Os caras só tão no fim do mapa a partida toda Esse aqui é o único, o otaku fedido ele tenta pelo menos pegar a bandeira B, os outros ali não Tão acomodado com a situação deles Ok, bom que bom, vai Vamos tentar emendar nossos districts, que até agora eu só consegui pegar o Wave B umas sete vezes Ó, tá todo mundo aqui de novo O pessoal gosta de ficar... Olha isso aqui, tá todo mundo aqui, mano Tá todo mundo aqui mesmo Nossa, se eu tivesse... Nossa, eu devia ter tacado o pacote de munição antes de fazer isso, velho Eu teria pego meus districts, certeza Teria ganho muitos pontos Boa Não, não quero perder meus districts de novo não, velho Vamos soltar esse Wave B Se acabar no 150, eu fico triste, hein Boa, mais uma kill Vamos pegar essa bandeira rápido Olha os caras aqui por baixo, eles vão na B Mano, cinco pontos no meu districts Se eu perder, eu quito a partida Ó, o cara lá Ok, segundo round a gente já tem o nosso helicóptero Agora eu não vou soltar mesmo, porque Se eu soltar e acabar a partida, aí... Depressão Deve... O primeiro round deve acabar no 200 Ou não tem segundo round nisso Eu não vou soltar, eu vou segurar Se caso eu estiver resetando, aí eu solto Mas vamos dar uma segurada E aí, será que eles vão nascer aqui? A gente pegou um triple cap do nada, mano Pulso de visão, pessoal tudo lá no fim do spawn O cara, o cara tá... Ele tá parado... Ele tá camperando ou ele tá ausente mesmo? Eu espero que ele esteja ausente Quase que eu... Os caras desistiram de jogar, pelo jeito Mano, foda que eu vou resetar meus districts, hein Não, não vou soltar ainda não Vou dar uma segurada, vai Eu ainda preciso pegar o Wave B Matamos o cara aqui, tem um cara pelas costas Tem um cara pelas costas, ele correu ali Volta cá, volta cá Volta aqui Ok Eu tô com uma kill pra resetar, beleza Acabou no 200 pontos mesmo, ainda bem Agora vamos, 27 barra 5 Vamos ver como a gente... Eu já tô com... Eu tô com o Bunch O helicóptero de francatiradores E o Strike Team E eu já vou pegar de volta o helicóptero de francatiradores Então essa partida tá bem encaminhada pra gente pegar muita kill Só espero que os caras não quitem Porque tem dois que ficou ausente já, né Então aí vai ser foda Bora que bora, já vou soltar meus dois streaks Porque eu vou resetar eles E se ninguém quitar, a gente passa e dá 60 kill de boa Só bora Então acaba no 400 pelo jeito Vamos soltar aqui o helicóptero Não dá pra soltar ainda Eu... A bandeira eu acho que é 50 pontos, né Então dá pra pegá-la de boa sem perder meus streaks Vamos soltar o EV primeiro aqui Solta o helicóptero Solta... Solta o Strike Team Calma lá Solta a medicina Solta a munição Rapaz, tamo... Tamo 100% agora Ok, o Strike vai resetar já 20 pontinhos pra gente pegar o nosso Sniper Nash 10 pontinhos Uh, tamo lá com mais um garantido já Bora que bora Agora pegar o Strike Team Ó o garotinho só na camperagem aqui Será que ele me viu? É o Ragnar Porra, mano A tua... O teu nome é inspirado num cara que ia pra frente Que guerreava Que matava todo mundo E você tá recuado aí É uma vergonha pro nome dele, mano Cadê o cara que me atira? Nossa, o taco fedido quase acabou com o meu streak, mano Quase acabou com a minha graça Pegamos mais um Strike Team O time vai pegar C, velho Não queria que pegasse, não Mas vamos aproveitar, né Pegar o ponto Já tamo com mais um Sniper Nash Vocês destruíram? Toma outra aí, rapaziada Não vai destruir meus Strix Você pode até destruir, né Mas eu tenho outro E eles vão fazer a festa 37 kills Vamos que vamos Vamos Caramba, velho Eita Para Destruir meus Strix Vamos lá Já tem que resetar de novo Porque senão eles vão destruir tudo de novo, velho E eu acho que eu vou resetar meu Strike Team Vamos soltar ele aqui Eu vou matar os meus Mas vai vir dois novos Porque eu já vou resetar eles aqui Então Estão destruindo meu, mano Que cara chato, velho Função dos caras é destruir meu streak Acabar com a minha graça Toma Ah, não Eu achei que eu tava resetando o Strike Team Meu, era o VV ainda Não tem problema, não A gente pega de novo Não tem problema, não Tamo lá 44 barra 5 Bora que bora, Strike Team Faz a festa, mano Ó, o garoto vindo pra cá Vamos esperar ele vir Ele tá com o War Machine na mão Meu Deus do céu Eu não sei se ele tava com o War Machine na mão, velho Mas Meu, meu olho feed Só bora, só bora Vamos soltar a munição aqui de novo Cadê os... Ó, ninguém que toma Muito obrigado, velho É isso que eu gosto Os caras estão na A aqui Eu acho que alguns passaram reto, hein Eu dei minha posição aqui Mas não tem problema Matamos Vamos tacar aqui o Sniper Nash Eles vão tentar destruir novamente Enquanto isso a gente vai pegando as kills Até é bom eles estarem preocupados em destruir Porque eu tô pegando as kills neles no chão, né Enquanto eles ficam olhando pro céu Explodindo meu Sniper Nash Eu tô matando eles aqui no chão Ó, o cara lá no fundo Ele vai tacar o Launcher na mão, certeza É Talvez ele esteja Mas não tá mais pra contar a história Ó, o foda é que meu time tá pegando as três bandeiras Vai acabar muito rápido essa partida, mano Boa, boa Bora, bora, bora Tem uns caras tudo aqui pro fundo Olha lá os caras Ah, e o carrinho vai roubar Não, meu Sniper Nash roubou Vamos soltar mais um Strike Team aqui E olha os caras pegando a C ali Vamos lá Rapaz, segundo round Tô caçando kill Porque os caras morrem e nascem do outro lado Tem gente ali, hein Tem gente pra cá Cadê? Esse aqui já desistiu de jogar Implacável Tamo 20 de Strike Será que dá pra pegar o nuclear, mano? Foda que eu tô tendo que correr muito atrás de kill Tá difícil pegar as kills nas armas E o time tá fazendo triple cap Eu vou ter que correr muito, mano Vamos lá do outro lado agora Caramba, essa gameplay ficou caçando kill Ok, 21 22 Minha voz tá falhando Não agora 22, vamos concentrar Dá pra pegar o nuclear, hein Eles tão na B, tão na A Taca a munição aqui Ok Ninguém pra cá Apesar do Wave, hein Wave ia ajudar bastante Mais um aqui Tamo 24 Se eu não me engano Vamos tocar esse helicóptero aqui Pra eles ficarem distraídos com esses trick novamente Se pá, não vou pegar por falta de tempo, hein, mano O spawn tá rodando demais Eu tô tendo que correr atrás dessa Talvez eu não devia ter soltado esse Sniper Nash, né, mano É Eu fiz besteira soltar o Sniper Nash Porque vai acabar a partida por kill Ah, velho Eu vou arriscar nesse cara aqui mesmo Ele sumiu Cara, tem cinco caras do outro lado Eu não acho eles, velho Eu simplesmente não vou pegar o nuclear por minha culpa, velho 82 barra 5, mano Que partida foi essa Praticamente o nuclear, né A gente ficou 24 de streak Eu não devia ter soltado meus dois últimos streaks, mano Eu esqueci que o Domination tá por kill Então, tipo É lógico que vai acabar antes Mas é isso aí, rapaziada 82 barra 5 Simplesmente uma aniquilação Sem palavras, mano Sem palavras O bom que ninguém quitou do outro lado Então ficou Os caras continuam O segundo round foi basicamente eu buscando algumas kills na armor Porque meu streak fez Eu vou ver quantas kills meu strike team fez, velho Na moral Deixa eu dar uma olhada nesse aqui Eu chuto que meu strike team fez umas 30 kills E meu Sniper Nash por aí também Porque, caramba Eu soltava eles, velho Só tinha eles O Sniper Nash nem tanto Porque o pessoal tava destruindo com os launcher Mas o strike team Meus senhores e senhores Rapaziada A gente tava no 25, né A gente pegou 24, quer dizer Era um nuclear fácil, mano 29 kills com o strike team O Sniper Nash não durava nada Os caras só ficavam destruindo Mas 29 kills de strike team Bom, que bom, rapaziada Nuketown Meu amigo Nuketown É um mapa muito bom pra jogar de rampart Porque é um mapa muito apertadinho Com muito Encontro perto a perto E essa arma é um pouco lerda, tá ligado Pra você sair rushando Ela não mira Ela é Mira mais devagar Não é pra subir no carro, não Ela mira mais devagar que outras assaltes Ela não tem coronha Pra vocês movimentarem lateralmente Mas Vai ser bom pra eu ficar aqui de longe, né Porque eu já percebi que os caras Não tão muito afim de avançar A gente pegou essa bandeira B Sem nenhum problema O pessoal tá ali na garagem Meu Deus do céu Eu matei Eu não matei o cara Mas o manequim ali Eita Mano do céu Eu pulei no meio ali Pra pegar uma arma do chão, velho Eu não achei que ia ter um cara No meio do vagão E por que eu tô de recon? Tô de classe errada Vou pegar meu crash aqui E vamo que vamo Teammate O cara aí na tua frente Boa, Giovanni Alguém tomou Cara, meu time é cego, velho Esse cara tá aqui ainda O maluco tá voando O teammate tava olhando pro cara O teammate tava olhando pro cara Por isso que eu não olhei pra direita Ele tava Ai, meu Deus Passei mal, velho Voltem no momento ali Que vocês vão ver Tem um cara do meu time Que tava olhando pra aquela direção Ok, talvez a rampart Vai ser boa nesse mapa Por quê? Porque tá todo mundo camperando O pessoal do outro lado Não gosta de se mexer, né É tudo cosplay de poste Então Eu vou ficar aqui de longe Com a minha rampart Só metendo bala neles Se eles querem ficar recuado Vamo que vamo Que a minha arma é bem mais vantagem Que a de vocês, meus queridos Tem um cara de sniper No segundo andar, velho Tem um ali na garagem Na real, acho que ele tá na garagem O sniper Meu Deus do céu Que partida Estranha, velho Todo mundo recuado Vamos pegar a arma Olha lá, o sniper Tá no segundo andar Ou no primeiro Eu não vi direito Aonde veio o tiro Eu precisava matar ele, velho Porque ele tá miradaço aqui Eu posso tomar um tiro sniper do nada Vai camperar não, Denilson Falei pra vocês Vocês querem camperar Vai ser pior pra vocês E o sniper Matou o teammate Pois vai vir alguém daqui de cima Tem um ali no meio Boa 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 também Não tenho minha cura ainda O foda de jogar sem steinshot Na Nuktal é isso Você toma tiro a todo momento E daí fica complicado você Você precisa ter a seringa A todo momento também Beleza, beleza E aquele sniper Ninguém matou ainda, né, velho O maluco acho que não morreu uma vez Na partida Só na snipada ali Mas agora vai morrer, meu querido Que os streaks vão cantar agora Ah, na hora que eu ia te matar Você vazou da janela, né Ah, beleza Pelo menos pegamos os streaks Já vi os caras atirando Um launcher Esse cara de sniper Vou pegar ele agora Sua hora chegou Sua hora chegou Sem mais campeonagem pra você Mas beleza Pegamos nossos streaks Vamos ver agora Já destruíram Grande The News O helicóptero não fez Uma kill, velho Que que foi isso, mano Os caras não estão muito felizes Com os streaks Meu, mas o strike team tá aí O strike team vai fazer a brincadeira Matamos esse cara Tem um pessoal recuado ali Não tem problema O strike team tá tirando eles do fundo É, agora no fundo do mapa Não vai mais virar pra vocês não, rapaziada A estratégia de ficar Camperando no fundo Acabou Pegamos outro Destrói aí de novo Perde tempo destruindo O meu streak Nossa, o pessoal tá tudo aqui em peso, hein Talvez eu morra fazendo isso Mas eu não ligo Pegar só um aqui e vazar Vai só Ah não, sniper Você não voltou aqui, né Não, é outro Mas pegamos outro strike team Beleza Em play fluindo Tamo com duas armas Strike team não me assusta assim não, mano Tem um cara ali no fundo, velho E tem um subindo a escada aqui Ele veio e passou reto Salve Ok, o foda é que a gente pegou as três bandeiras Então tá meio... Eu não sei de onde tá Ó o cara destruindo meu streak Boa, sniper Mata ele Vamos que vamos, então Um quitou só Denilson Denilson Quase que você me mata Lá do fim do mundo Mas dessa vez Ficou no quase só, mano O foda é que Esse triple cap tá ferrando, velho Porque o spawn tá muito louco Oi, strike team Você não quer invadir essa casa aí, não, mano? Tem muita gente ali Os caras tão pegando a C O meu strike team morreu já? Vou soltar outro já Ah, se bem que acaba com 200, né? Devia ter segurado Mas se eu jogar cauteloso aqui Eu pego eles de novo Então tá tranquilo Errei muito a mira Carregar a vida Boa O cara nasceu nas costas Escorregou meu... Meu... Meu dedo Eu taquei um spray aqui, tá legal? Vamos aqui carregar a arma Tranquileira O strike team tá aqui Vamos, strike team Me ajuda aí, mano Beleza Pegamos aí o sniper Nash Próximo round já tá feito E é isso, mano A gente fica aqui Eu falei Se esse cara é recuado O que que eu faço? Eu fico recuado também Tá tranquilo pra mim Fico aqui de trás Rampart, high caliber 2 Não tem muito problema Já vamos pro segundo round Com o sniper Nash O foda é que os caras Tão destruindo É tipo O negócio mal cai no chão E já vai E o foda é que eles vão pegar E... Ai, velho Eu não sei se eu solto o sniper Nash Porque tem essa zero aqui Talvez o cara tá preparado Pra soltar o bagulho De hackear, né, mano? Ah, mas eles vão destruir De qualquer jeito, então Se ela hackear ou não Tanto faz Vamos pegar essa bandeira aqui Pra gente ficar mais perto Dos nossos streaks Eu vou com cautela Que eu tô bem pertinho Do meu strike team, mano Uma kill pra ser mais específico Então vamos tentar pegar Alguém desprevenido Aqui, ó Tem um garoto aí no... Boa, pegamos Beleza Tranquilo Sniper Nash Equipe de ataque E vamos fazer a brincadeira Aqui não tem ninguém Vamos subir no set de glitch Boa, teammate Opa É o Denilson esse aqui, hein Não é não Ah, mano Eu travei Eu tentei subir ali Ah, ainda morri com cara de Thermal, velho Eu tava no streak, pô Mas tem problema O strike team e o sniper Nash tá aí E eu tinha acabado de pegar eles Então eu não perdi nenhum streak Vamos pegar essa bandeira B aqui E tentar recuperar nossas kills Ai, meu Deus O cara não me viu Ou ele tá de sniper Sei lá Vamos com o cara de escudo de Ajax aqui Para de destruir meus streaks Isso estraga prazer Uh, achei que eu tinha matado Eu errei todos os tiros Beleza, vamos soltar o Wavy Já destruíram meu sniper Nash Meu Deus do céu O negócio não dura Uma kill direito, cara Foi você que tirou meu streak, né O pessoal tá no LMG Bora, bora Vou pegar essa C rápido, time Vamos, vamos, vamos Vai, strike team Faz a festa aí, mano Quero um 100 mais aqui No que tal No que tal tem que valer a pena Dá licença, time Mais um sniper Nash Bora que bora Ninguém ali Uh, rapaz Tão campeonato de LMG lá em cima Strike team Mandou um socando, cara Isso Invade a casa aí Esse cara de LMG Thermal Tá me dando dor de cabeça, mano Tá difícil matar ele Acho que alguém matou Não Boa Tava no cantinho O cara ali, velho Beleza Pegamos mais strike team Já estamos preparados Então pra quando o meu acabar O spawn é uma invertida Porque eles estão Nascendo na C Sai com essa tua LMG Thermal Vamos aqui pro Red Glitch Oh, como é que você não morreu, meu querido Pegamos a O Diamond Dourado Como é que chama? Esqueci o nome Arco-íris Ah, o cara vai hackear ali, velho Ah, Bolt Ultimate matou Não deu tempo de me hackear Vamos soltar então aqui Strike team Porque o meu acabou Bora pegar essa bandeira Tem um cara aqui em cima Na real Vamos matar ele primeiro Volta aqui Ah, velho O cara correu, mano Uh, Dudu Jump shots Beleza, boa Pegar uma bandeira Opa, Dudu Aí eu errei toda a mira, Dudu Ô, teammate Vocês estão vendo um cara No minimapa aí não, rapaziada? Dudu, três vezes aí não, né? Calma lá Aí não empolga também Ok, ninguém pra cá Boa strike team Vamos que vamos Vamos tentar emendar mais um, velho Denilson Tem dois caras aqui Nossa, mano Esse strike team sempre me confunde Eu sempre acho que é um inimigo Salve Tem mais um aqui em cima Matou meu Matou um teammate, na real Achei que tinha matado o strike team Boa Vamos tacar o médico aqui Tem Tem um garoto ali no fundo de LMG Ok, tem mais um ali Vai strike team O que você está fazendo? Tá, vamos soltar outro strike team já Porque o meu já está ferido Tem um garoto ali É um cara de profit Ué, o cara sumiu? Bom Vamos pegar a bandeira Ele sumiu ou ele morreu Não sei o que aconteceu Ali, ali, ó Tomando choque Boa Feitiço voltou contra o feiticeiro O cara está usando o profit Tomou o choquinho Opa Mano, minha mira está dando umas Flicadas Umas pinadas Eu estou dando umas pinadas aqui, velho Está triste Ah, o cara estava de armadura Eu calculei o tiro certinho Esse cara aqui é chato, mano Ele quer muito me matar Ele não quer ver meu sucesso, né O Dudu Fica me caçando aqui Vamos que vamos Strike team está na ação E os caras lá Atirando no sniper nest Como nunca Mano Strike team O que você está olhando para o lado, velho O que você está olhando para o lado, meu querido O cara está na sua frente Você está olhando para o lado Strike team, mano Strike team ele é bom Mas às vezes ele é muito burro, velho Tipo agora, tá ligado Olha esse cara de LMG Parou de atirar Abraço Esse cara está nascendo na A ali Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Tem mais um ali no fundo Pega o teammate Ah, queria roubar, hein E mais um helicóptero de francatiradores destruindo O pessoal não gosta, velho O que é isso? Coitado do helicóptero Ih, o Dudu está com a Tempest Aí, foda Como esse O Dudu ali correu Opa, Dudu A mira da Tempest está Ih, meu Deus Meu Deus do céu, velho Ah, tinha mais um ali, mano Vamos que vamos 394, falta pouco Vou tentar pegar essas últimas kills aqui 1.90 barra 9 Ah, cara Não deu para pegar Sem mais Não deu para pegar nuclear Mas foi uma partida muito louca, velho Foi muito da hora E, mano Era sem mais se o meu Sniper Nash durasse pelo menos 15 segundos, tá ligado Mas ninguém gosta do meu Sniper Nash Esse cara não gosta O bagulho ia no Aparecia Destruído Aparecia Destruído Mas é isso aí, pessoal Duas partidas Jogando nesse modo Gostei bastante Porque como um tryhard é bom Eu estar ajudando o time Enquanto eu não pego as bandeiras Mas se bem que eu ajudei bastante Nas bandeiras Mas é isso aí Duas gameplays Vem sana 85 na primeira 90 na segunda Não saiu nuclear Mas, cara O que é uma medalhinha Comparada a essas gameplays Se curtiu o vídeo Deixe seu like Se não conhece o canal Se inscrevam Valeu Falou Até nós Até nós Tchau 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 Tchau